Olá amigos do Caderno de Esportes, depois de um mês os jogadores do Vasco se reapresentaram na tarde desta quinta-feira aqui em São Januário com algumas novidades. Os dois jogadores que foram apresentados na última semana já foram integrados ao grupo, o goleiro Michel Alves e o atacante Tiaguinho. As outras três novidades ficaram por conta de jogadores que fizeram apenas exames médicos. É o Sinho, ex-lateral direito do Figueirense, Felipe Solto, ex-volante do Galo e André Ribeiro, ex-zagueiro do Novo Hamburgo. André Ribeiro e Elcinho serão apresentados nesta sexta-feira, já Felipe Solto ainda não tem data marcada. Outro assunto muito comentado foi o caso de Felipe, que não apareceu hoje, mas deve se reapresentar no próximo dia 10, junto com Rodolfo e os outros jogadores que não serão aproveitados pela comissão técnica. Mas esse é um assunto que ninguém quer falar. É uma decisão do René, o René tomou essa atitude, então o René está preparado para responder sobre isso. Eu estou envolvido com jogadores que vão me colocar à disposição para mim trabalhar. O caso do Felipe é diferente, isso aí eu deixo com o René, deixo com quem há de resolver isso. Porque como amigo eu gosto muito do Felipe, mas não é da minha alçada. Então, espero que tudo se resolva, para que o Vasco, sempre o Vasco, saia bem nisso também. Além de Felipe, o Vasco terá importantes ausências que foram titulares na última temporada, como Juninho Pernambucano, Fernando Praes, Alexandro e Newton. Mas a torcida espera novas contratações, como a do lateral direito, Ney, e dos atacantes, Zé Love e Leonardo. Direto do Rio de Janeiro, Aline Nastari, para o Esporte Interativo.